Ei! Agora que eu sou puta, você vem falar de amor! Puta que pariu, hein? Cê faxineira de cabaré? Pô! Disseram que eu tava numa piora. Eu tô aí fodida! Ei! Ei! Ei, Rosineide! Quem é que tá? Pode entrar? Uh! O que é que tu viesse fazer do meu emprego, moleque? O que é que eu peguei o emprego? Eu vim aqui só contar o sonho que eu tive Que sonho que você teve? Eu sonhei que eu trabalhava aqui Tu tá querendo roubar o meu emprego de fatinheiro? Tá boa Eu sonhei que eu fazia show, bonita, peitão, xochota Capelão O que? É, eu fazia pedido O que? Menino, pega uma cadeira ali pra mim Só me eu sei do que ele tá passando bem Pela ele tem um catarro na sua boca É que meu peito tá cheio Senta aqui nessa cadeira que eu vou te explicar uma coisa, por favor O que? Sente Cruza as pernas Parece um cachorro se coçando Põe a mão na cintura Não tem Eu não tenho Aonde tá o seu queixo? É isso aqui É esse, esse ou o que? Isso aqui é uma pochete que tem um reservatório de lanche Então Mentira Mentira Como um joel Pobrinho Tu quer mudar? Tu quero mudar minha vida Tu quer fazer show? Uh, gente Vou te dar um negócio Eita tabacão Esse cartão É de uma mãe de santo Pacaqueira Essa mãe de santo Já pegou cada gente que não era ninguém E virou uma grande estrela Deixa eu ver Mãe de... Ah, tá Eu vou Uma mãe de santo Pacaqueira Eu vou Eu vou lá Eu vou assim, viu? Tira aqui Se você quiser mudar de vida Você vai nessa mão de santo E ela vai Olha, ela vai te transformar Você fez? Você foi lá? Não, eu não fui aí Eu tô vendo que a transformação ainda não teve Eu não fui ainda Mas velha as pessoas já foi E abalou Eu vou Eu vou Ah, pois vai Ó Eu vou terminar a faixinha agora do banheiro Tu não mexe nada não, viu?